Música, professor, ex, composição, top hits Ele está aí, sentado no sofá da sala Enquanto estou aqui, deitado em uma calçada Ele está aí, se preparando pra tirar sua roupa Enquanto estou aqui, beijando mais um alongue na boca E agora ela tá lá, indo fazer com ele o que fazia comigo Enquanto eu tocar, caio cigano no meio frio Esse desgramado vai aproveitar tudo que eu te ensinei Enquanto o cuidado do professor, agora é só um ex Uma calçada sofrendo por seis Uma calçada sofrendo por seis Oh, oh, oh Amém